Olha só pessoal, que maravilha, passando por cá pessoal, vem essa mercadoria aqui diferenciada de tudo Então pessoal, vocês se inscrevam lá, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui pessoal, toda a mercadoria do Moda 100 se encontra aqui, Michel Santa Cruz Olha só que oportunidade, essa saia aqui pessoal, simplesmente com espetáculo diferenciado o modelo aqui Como vocês estão observando, bem diferente Estilo pessoal, moda evangélica que vai até o joelho A mulher que compra essa aqui, quer andar bem vestida, bem comportada É tipo secretária né pessoal, é diferente demais, é bonito de tudo Olha só o design aqui, simplesmente um espetáculo, coisa boa demais Esse cintinho aqui é show de bola, olha como fica lindo E o precinho aqui é alto, o precinho é bom demais Olha só elas aqui Elas aqui simplesmente é um espetáculo E o precinho, o precinho é bom demais Vou passar com calma pra vocês e observar os detalhes Como são diferenciadas de tudo Como eu já vi Os modelos pessoal, sempre estão sendo modificados Sempre melhorando a estética da saia Dando mais beleza a elas Principalmente as mulheres que vão usar esse material Pai me diga aí o preço dessa saia, tá custando quanto? A partir de 41 Pessoal, a partir de 41 reais É jeans, né pai? É isso Tem jeans com like ou só meus jeans hoje? Tudo com like Tudo com like, tudo com like, né pai? Pronto, show de bola Pai, essas brusinhas o senhor trabalha com elas também? Não Só a saia, né? Pai me diga aí, a partir de quantas peças? Pedido mínimo pra entrega Entrega 5 peças Pra dar no box aqui 10 peças pra gente 10 peças Pronto, no box 5 Então beleza Pessoal, a partir de 10 peças A gente tá enviando pra instituição e pro exportador, né pai? Então muito bem, o pessoal tá aí Pai me diga aí o telefone Pro pessoal ligar pro senhor É 8199206 Pessoal, vamos repetir de novo do começo É 8199206 6507 6507 Pronto, pai, show de bola Pessoal, lembrando Ao comprar, eu pedi de estudar através desse canal Pra enviar o cara dos nossos convencedores Leve esse link pra quem tá começando Montar sua loja Tenha seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é fábrica, pessoal Olha só que lindo aqui Um mais lindo do que o outro Olha só, pessoal Show de bola Nesses saios aqui